Bom, meu nome é Luciano, Luciano Barro, sou professor aqui do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E eu vou fazer uma breve introdução nesse simpósio, depois vou fazer a minha apresentação. Aqui está a programação. E o que eu queria destacar é que esse simpósio foi pensado assim, na época foi junto com a Christi, se eu estou enganado, nós estávamos discutindo o projeto do Carlos, que está em algum lugar aqui, aqui no fundo, um projeto pós-doc dele, e aí nós achamos importante ter uma sequência de conhecimentos que não fosse somente só aplicado, só a parte física, nós sentimos falta de alguns outros assuntos, e aí a gente começou a pensar e chegamos no próprio Rinaldo, que foi o entador doutorado do Carlos, e aí chegamos nos dois nomes que vocês têm aqui, a professora Marta do IPEM e o professor Maurício do Instituto de Química de São Paulo. Então, com isso, a gente conseguiu talvez juntar, vocês vão ver os conhecimentos de cada um aqui, e aí conseguiu fazer uma sequência ainda, uma parte mais básica, física, química, alguns modelos de animais, e depois duas aplicações, a gente escolheu assim, tipo fisioterapia e odontologia, e eu acho que com isso a gente consegue, sei lá, cobrir, isso não é uma aula, não é um curso, mas pelo menos dá o destaque que nós queremos dar, que é uma fundamentação mais básica, sem deixar de olhar para a clínica. Tá bom? Então, eu queria agradecer a presença de todos, presencial, numa segunda-feira de manhã, que eu acho importante, agradecer porque não é todo mundo que chega aqui, às oito e meia da manhã, aos que estão também transmitindo virtual, assistindo e participando na transmissão virtual, e vamos para a minha primeira palestra. Antes de falar, ou seja, da minha aula, eu queria destacar o nosso departamento, que eu tenho a formação em ótica, fiz o mestrado, doutorado em São Paulo, no IPEM, e estou aqui desde 2005, e trabalho com essas três áreas aí, diagnóstico, dosimetria, especificofia, propriedades óticas, como vou falar hoje, né? Mas nós temos outras áreas aqui do nosso departamento que fica sediado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Tá bom? Eu reuni dois assuntos, porque estão interligados, quando você fala, por exemplo, em foto de modulação, se você quer saber alguma coisa importante, você quer saber mais a dosimetria, menos as propriedades óticas. Só que a dosimetria depende dessas propriedades óticas, então você tem um assunto meio interrelacionado ali. E a importância disso, a importância disso, assim, por que você estudar a dosimetria, a gente fala dosimetria de luz, às vezes, dosimetria de radiação ótica, então não se atenha muito a essas palavras, né? Mas acho que o primeiro ponto é entender um pouco mais como que a luz interage com a matéria. Esse é o primeiro ponto, uma motivação mais básica, né? A segunda motivação é que você precisa otimizar os resultados. Se ele tem um efeito bom, tem, mas ele pode ser otimizado. Dificilmente você vai ter um efeito otimizado de cara no primeiro momento, na primeira versão. E o terceiro ponto é essa correspondência com a literatura. Então, imagina se você faz o experimento lá no CAON, se você não tiver uma correspondência de valores de radiança, de valores de propriedades óticas do tecido, na hora que você vai reportar esses resultados, você vai reportar eles com valores errados. Então, você vai transmitir aquela informação, ele vai executar lá com um valor errado, e no fundo vocês não têm a mesma coisa coerente. Então, você tem que estandarizar isso, isso é muito comum também, é importante, né? Então, a primeira coisa, se nós pudéssemos, no mundo ideal, mensurar alguma grandeza física, eu nem coloquei o nome, eu coloquei só a unidade, ou seja, você quer saber quantos fotos por metro quadrado, por segundo, por nanométro, por ângulo sólido, ou seja, divergência, né? Você está irradiando a sua amostra. Isso fica um pouco complicado, medir isso, né? E pode ser uma perda de tempo, porque se você quer avançar no seu trabalho. Então, a gente tenta fazer umas coisas mais simplificadas, né? Ou seja, você não olha para o ângulo sólido, se tem uma medida do sol, por exemplo, aqui, você fala em radiança espectral. Nessa radiança espectral, se você ver a unidade aqui, é miliwatts por metro quadrado por nanométro. Eu nem quero contar quantas fotos, eu vou direto para quanto de potência você tem naquele feixe, né? Eu tenho outros exemplos que eu podia citar aqui, mas eu acho que não vale listar todos, porque você pode ter, por exemplo, algo muito específico, se você não souber a divergência dele, você pode simplificar essa grandeza física, se você não souber o número de onda, você pode simplificar, se você não souber nenhum dos dois, somente a quantidade de watts por metro quadrado por nanométro é uma grandeza importante. E se você não tiver uma dependência espectral, você pode simplesmente olhar para quantos watts por nanométro você está incidindo na sua amostra. Quando você não tem dependência espectral, significa o quê? Você não está muito preocupado com aquele feixe e radia em 630, 632, 631, você quer saber que tem aquele que o medinho onde, você sabe que tem, então você olha somente para irradiância, quantos watts por metro quadrado você está entregando naquela amostra. O primeiro passo que a gente pode fazer, se você não souber nenhuma qualidade ótica da sua amostra, você olha simplesmente para a sua amostra, seria um tecido, alguma cometa de amostra, e você simplesmente irradia ela e com essa irradiância, com o tempo de exposição daquela fonte, você vai ficar exposto, você consegue calcular a fluência, ou seja, quanto de energia por metro quadrado você está entregando. Isso seria com condição, sem saber nada sobre a propriedade isoótica do tecido. Mas você não quer ficar nisso, você não quer ficar nisso porque, eu acho que o ponto alto que a gente vai chegar no final, você vai ter foto de modulação aplicado com pessoas com diferentes pigmentações na pele. E não é a mesma coisa. Se você fizer um procedimento para uma pessoa de pele clara, vai ter um efeito. Para uma pessoa de pele pigmentada, não vai ter talvez nem efeito. Ou uma coisa intermediária vai ter um efeito não tão desejado. Então tem que mudar os parâmetros. Então não é indesejável você fazer um procedimento, mas sem ter algum conhecimento sobre a propriedade isoótica da sua amostra. Então o primeiro ponto seria observar isso aqui. Como que é, eu falo isso de geométrico, ou seja, como que é a propriedade geométrica da sua fecha. Você sabe mais ou menos quanto isso incide, quanto reflete, quanto espalha para cá, quanto atenua, ou seja, quando vai perdendo sinal, absorve, e quanto de radiação está sendo transmitida. Só que não é assim no mundo real. Aqui é uma simulação bem didática. Você pega uma simulação de Monte Carlos, de um professor chamado Steven Jax, que você deve conhecer. ele mostra qual que é a propagação de 25 fotos para se visualizar isso. Então se você jogar 25 fotos no seu tecido, acontece isso. Não acontece nada do que a gente imagina visualmente. Ou seja, é algo que parece nada a ver com propagação linear, homogênea. Ou seja, isso acontece em tecido biológico. Nesse caso aqui, você observa que você joga um fecho aqui, então tem um fecho e reflete para cá, um vai, 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 volta e volta refletindo também, de forma difusa, e o outro desaparece aqui, então foi absorvido. Quando a gente vai fazer uma simulação real mesmo, a gente não usa só 25 fotos, a gente usa um milhão, um bilhão de fotos. Então fica um pouquinho. Mas isso aqui ficou didático. Aí se você quer ir um pouquinho mais a fundo no seu conhecimento, você precisa buscar propriedades óticas para você dar uma assistência, ou seja, se auxiliar àquela dosimetria que você quer fazer. E quais são essas? Você pode estar preocupado com conceitos de reflexão, que está ligado com cor, aspectos visuais. Pode estar ligado, por exemplo, com transmissão ou penetração. Se você quer irradiar o seu músculo, você não está preocupado da absorção na pele. Você quer só saber quanto está passando. Então você está preocupado com a transmissão. Espalhamento também. Esse quem trabalha com climatologia, esse conceito é muito importante, que ele mensura quanto de luz refletida você tem, de forma difusa. Como que essa luz espalha, se ela tem, se você joga uma luz, se aquela amostra espalha mais para frente, mais para trás, qual que é a disposição do espalhamento, que essas duas grandezas mensuram isso. E se você quer efeito, você está preocupado com a absorção. Se você não tiver absorção, você não vai ter efeito. E temos aqui vários exemplos. Absorbância, aquela, na aula de química, você mede, provavelmente, o valor de absorbância, seja sensídio, um certo valor, mensura o que passou, faz a razão, tira o inverso, faz o log, você tem a absorbância. É uma grandeza que ajuda bastante se você tiver acesso a isso. Coeficiente de absorção molar, coeficiente de absorção, coeficiente de atenuação, ou uma atenuação efetiva, que são dois conceitos um pouquinho diferentes ali, que a gente vai apresentar. Só para dar um exemplo prático, que pode ser feito da osimetria, ou seja, sabendo uma propriedade ótica da sua amostra, pense que você tem uma cubeta, por exemplo, e você vai irradiar com laser um LED vermelho, e o LED vermelho emite aqui. Você tem um valor de irradiância espectral, que é micro watts por centímetro quadrado por nanômetro. Aí você vai fazer um espectro de absorbância dessa sua amostra, no caso, que é um azul de metileno. Então, se você multiplicar aqui, você vê que está centralizado, então você concorda, já por senso comum, se esse feixe irradiasse aqui do lado, em 750, não ia ter absorção. O problema é que você não vai escolher 750, mas você pode ter um 630, pode ter um 600, pode ter um 650, pode ter vários valores. Então a pergunta é, qual que é a irradiância que efetivamente está sendo absorvida por aquela amostra? Qual que é a solução para isso? É você multiplicar essas duas curvas aqui, integrar, isso tem um valor. Esse é um valor efetivamente, ou seja, são os watts por metro quadrado que efetivamente estão sendo absorvidos. Vai gerar efeito? Eu não sei. Está sendo absorvido. É o primeiro passo. Você pode dar um passo além ainda, né? Se você souber a absorbância, você sabe o coeficiente de absorção molar, então agora você substitui a absorbância por esse valor aqui, que é o coeficiente de absorção molar. Multiplicando os dois, sem olhar para essas continhas aqui, veja essa unidade aqui. Aqui é watts por metro quadrado para nanométro, aqui é metro por metro mol, nanométro. Substituindo, integrando, você tem esse valor aqui. Olha só para essa grandeza. Eu estou mensurando quantos watts eu estou integrando para cada mol daquela amostra. Quer dizer, é uma coisa bem precisa. De novo, vai fazer efeito? Eu não sei. Uma vez que você sabe isso, você consegue calcular a fluência também. Então isso aqui é um exemplo, quando eu tenho duas fontes, dois lasers, me tinha 633 nanométricos, e 158, irradiando com composto, que eu tenho o coeficiente de absorção molar, multiplico os dois, faço a conta, eu consigo mensurar agora que um feixe está produzindo 37 watts por mol no processo de absorção, e o outro 52. Isso é uma forma de mensurar os efeitos, de novo, eu não sei o que acontece, estou fazendo só a dosimetria, só a absorção. Só que na pele não acontece isso, a gente não consegue fazer. Aquele coeficiente de absorção molar, se vocês lembram, é uma grandeza muito específica de uma amostra homogênea que a gente não consegue fazer aqui, porque você tem muitas grandezas. Então, a solução para o nosso tema do nosso simpósio aqui é não olhar para essas grandezas muito específicas, é olhar para valores médios, porque não dá para fazer foto de modulação numa cubeta. Acho que não dá. Então nós queremos valores médios, então a gente pode caracterizar eu não envolei isso aqui. Basicamente, aqui você tem propriedades mais de ângulo, de incifração, aqui como que absorve, como espalha, aqui como atenua, e aqui onde você transmite, até onde que a luz vai. São grandezas diferentes, e cada um tem a sua particularidade, que tem que ser melhor detalhado, mas são grandezas que são valores médios da pele. Então o que a gente quer buscar é isso, valores, propriedades ópticas, médias da pele. Ah, mas que pele é só epidemia, só derme, é com músculo, é com gordura? Depende do que você quer. Podemos fazer tudo. Uma vez que você tem isso, aí você vai para uma área como simulação de Monte Carlo. Você entra com umas grandezas, por exemplo, coxinio de absorção, coxinio de espalhamento, incifração, você simula um cubo, aqui tem uma seção transversal desse cubo, você entra com uma certa grandeza aqui em cima de irradiância, watts por metro quadrado, para um contínio específico. E se você tem um valor aqui, ele vai até no ângulo, você consegue saber, tipo 8 mil, no caso aqui é uma simulação de 14 milímetros, quer dizer, a 8 milímetros você consegue saber quanto de irradiância você tem. Então se no topo tem o tanto, a 1 milímetro tem o tanto, 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 você consegue inferir o que, por exemplo, vai chegar no músculo de uma pessoa de pele clara, de uma pessoa de pele mais pigmentada. Bom, então a nossa primeira meta é acessar propriedade óptica de um caso de pele. Não vai ser por absorbância. Eu vou jogar fora isso aqui, eu não vou nem explicar. Mas pode ser uma coisa próxima a isso, usando a lei de Beer-Lambert, você tem uma certa intenção, você pode pegar uma fatia de uma pele, esticar ela bonitinho, e você pode incidir aqui, essa intensidade ela decai dessa forma, com um exponencial que depende do quê? Depende da distância da pele, da espessura dela. Não precisa nem fazer uma função, basta pegar um valor antes e um valor depois, antes e depois, antes e depois, calcula esse coeficiente de reflexão, que é baseado em um índice de refração somente, é simples para a pele, e você consegue calcular o coeficiente de atenuação. É uma grandeza simples, não leva em conta a luz espalhada, retro, transmitida, nada disso, mas é uma grandeza que te dá uma sensibilidade para o que está acontecendo. Você pode comparar duas amostras, por exemplo, pode saber o que penetra mais e o que penetra menos, por exemplo. E temos um trabalho do grupo aqui, mas o que mais interessante é que temos trabalho de 2021, 2020, aqui, que fala sobre a lei de Beer-Lambert, que é uma metodologia simplificada, mas que ela traz muita informação para uma situação clínica, onde você não tem muitos equipamentos, você não pode, sei lá, resolver muita coisa, seja extrair amostras, não tem uma amostra homogênea, tem amostra que tem um valor médio apenas, das medidas ópticas, então tem dois artigos de revisão bem interessantes que valem ser lidos. Segundo passo, como eu falei, lembra que essa amostra sua, no caso anterior, a gente mediu só o fecho incidente, ortogonal, e transmitido ortogonal, né, a gente fez isso. O segundo passo seria você colocar umas esferas integradoras que coletam a luz que espalha. Então você está fazendo ainda uma medida igual a lei de Beer-Lambert, agora usando a propriedade, usando, coletando a parte difusa, e o nosso tecido, ele é um material altamente espalhador, é muito importante mensurar isso aqui. Se você faz isso, você tem então uma espectroscopia, que a gente chama, se você fizer em provasco metodos de onda, difusa, e aqui embaixo está a metodologia como que é. Tem uma fonte aqui, joga uma luz aqui dentro, a amostra está aqui, você coleta a reflexão e coleta a transmissão. Então você tem esses dois conceitos, isso aqui você mensura, você consegue saber mais ou menos a quantidade de radiação absorvida, sabendo, mensurando a parte difusa e refletida. Eu não trouxe uns dados meus, mas eu trouxe uns dados que eu queria destacar a importância disso, que é um trabalho do NIST, onde eles têm um sistema desse, calibrado, os padrões, o NIST é o inmetro americano, e você tem aqui a reflexão em função do momento de onda de diferentes pessoas de peles, com diferentes pigmentações. Então eles mostraram aqui basicamente o desvio que você tem de pessoas com baixa reflexão, peles mais pigmentadas, e alta reflexão na região do visível. Então você vê que esse range aqui é o que você encontra de reflexão entre diferentes formas de pele. e você vê que é alto a variação até, sei lá, até uns 1.100 nanometros. Então mesmo com o momento de onda, quem já sabe disso na clínica, que 900, 950, ele tem uma maior penetração para a pele pigmentada, ele ainda tem uma atenuação. Só que lá é um valor, você tem só um sinal refletido, só um sinal transmitido. quando você quer fazer uma medida de uma simulação de Monte Carlo, você quer saber dois coeficientes principalmente, coeficiente de absorção e coeficiente de espalhamento separados, não acoplados, que seria uma atenuação. Então você precisa acessar isso aqui, que a gente chama de MAMS, coeficiente de absorção e coeficiente de espalhamento. Como se faz isso? Usando esses valores de reflexão e transmissão, você inicializa um algoritmo chamado de Inverse Adding-Dobling, é um algoritmo proposto por Scott Brown, inclusive o próprio NIST utiliza esse algoritmo para você fazer medidas calibradas de coeficientes de absorção e espalhamento. Quer dizer, é uma metodologia muito precisa nesse sentido. Você consegue acessar muito bem produtos ópticos de compostos altamente espalhadores que são na forma de fatia. Guarde essa informação. A nossa pele, se você quer caracterizar ela, você tem que fazer uma fatia e colocar aqui dentro. Não é muito bom às vezes fazer isso, só algumas vezes. Mas isso aqui nós estamos atingindo uma certa acurácia. nós estamos reproduzindo isso, uma metodologia que um laboratório de metodologia fala que é o melhor e o mais indicado para esse procedimento. Então aqui a gente consegue acessar o MIA e o MIS e aí passamos para a segunda fase. Nós temos uns retalhos aqui de pele, diferentes tonalidades, sem pigmentação, mais pigmentados e a gente vai fazer essa medida, saber o MIA e o MIS dessa pele nessas condições, ex vivo. Não sei se vocês conhecem o conceito LAB, mas são três grandezas que você mensura a cor dessas peles. E aí na literatura tem uma certa continha como essa aqui, o arco tangente, uma diferença e uma razão de duas propriedades, que você consegue mensurar qual que é a tonalidade da pele. Então um ITA positivo, alto, ele é uma pele bem branca, sem pigmentação. Negativo, também o valor em módulo alto, uma pele mais pigmentada. Então isso é uma forma de você mensurar. Então você vê que o grupo 1 aqui é essa, tem 32, e o grupo 6 menos 13 que vai ter menos 40 valores típicos aí da nossa pele. Você pega aquele valor, coloca naquele, no inverso, a de um dobro, faz espectroscopia, coloca no algoritmo, você consegue acessar agora aquela grandeza que a gente quer, o coeficiente de espalhamento. Para quando? Depende da sua fonte, a nossa fonte, o nosso laboratório vai de 500 a 1.300. Então a gente consegue fazer um valor, para diferentes peles, você vê que tem uma certa variação, mas não é tanta, mas o coeficiente de espalhamento, veja só, a diferença de nossas peles, que é a pigmentação, ela é o coeficiente de absorção. Então a probabilidade de espalhamento da nossa pele, pigmentada ou não, é a mesma praticamente. Se você for para o coeficiente de espalhamento, de absorção não, de absorção você está um pouquinho fora de escala, que não se consegue ver os valores mais baixos aqui, mas você vê que uma pele pigmentada, tem uma absorção alta e aqui embaixo uma pele de absorção baixa. E agora nós temos então daqueles grupos de pele, nós temos o coeficiente de absorção e o coeficiente de espalhamento. Tudo o que nós queríamos, né? A gente pode fazer uma continha também, que é uma forma de fazer um coeficiente de atenuação efetivo. Isso aqui é uma proposta, se não me engano, é do Steven Jacques também, que ele fala que a nossa pele é a melhor maneira de você mensurar quanto que atenua o corpo com a realidade, né? Então a gente faz essa continha, raiz quadrada de 3, mi A, mi S mais mi A. Então assim é esse coeficiente aqui. E o mais interessante é isso, o inverso disso é o coeficiente, é o comprimento de penetração ótica. É até onde que penetra na média, até quando o sinal cai a 1 sobre E, por exemplo, né? Então, aqui você consegue observar que tem baixa penetração aqui no 500 e 600, alta, baixa, alta. Então isso aqui é aquilo que vocês chamam de janela ótica, onde que você tem que priorizar a irradiação com lasers para você atingir camadas mais profundas. Então observa aqui que nós temos uma pele sem pigmentação, usando esse modelo do coeficiente de internação efetivo, 5 milímetros penetra. Enquanto uma pele pigmentada que não é muito pigmentada, depois a gente pode ver os dados, 2 milímetros, tá? E aqui temos a segunda, como é que chama? A segunda janela ótica, né? Ou seja, uma região que você pode priorizar também uma maior penetração. Voltando para aquela continha anterior, já que eu tenho agora o coeficiente de internação efetivo, olha só o que eu posso fazer. Eu pego um fecho, pode ser um monocromático, um LED, mas pode ser o sol, por exemplo, também. Uso essa grandeza, uso esse valor aqui, com atenção para essa grandeza aqui, e agora o meu efetivo, que era a nossa absorbança, o nosso coeficiente de absorção molar, eu vou colocar agora um coeficiente efetivo, um médio da pele, por exemplo. E a grandeza, ela tem uma unidade de 1 sobre milímetro. Se você entrar com essa conta aqui, multiplicar essas duas funções, você vai ter, na verdade, essa grandeza aqui, watts por milímetro cúbico. Veja só o que faz, se você irradia com a sua amostra, com a sua pele, penetra, a gente falou, 2, 5 milímetros, é naquela faixa que você distribui aquela energia, mais no topo, menos em profundidade. Mas na média, você consegue mensurar quantos watts por milímetro cúbico você está produzindo naquele elemento de volume aqui, se a luz penetrou até aqui. Então, isso é uma outra forma também de saber qual que é o perfil, ou seja, sem você fazer Monte Carlo, sem você fazer muitas contas, você consegue estimar quantos joules por segundo você está entregando naquele elemento de volume ali, irradiado. Até agora, a gente falou de peles, que você cortou, colocou lá. É bom? É. Mas assim, não é o desejado, nós queremos saber isso em vivo. Então, temos que passar para um outro grupo de técnicas. Prometo não explicar isso aqui, nós temos vários alunos aqui no Coffee Break que podem explicar esse assunto, mas é uma técnica um pouquinho mais acurada, onde você pode determinar as oportunidades em vivo. Como que ela funciona? Você põe o seu braço, sem fazer o retalho, tá? Ó, velho assim, parecido, né? É o meu braço. E você projeta uma luz aqui, não é qualquer projeção, você projeta linhas, ou seja, tem essas linhas claro, escuro, claro e escuro. Essa imagem, chama imagem do domínio de frequência espacial, tá? É uma técnica já promovida desde o décimo de 90, se não me engano. Esses dados que obtive aqui foi no Beckman Laser Institute, na Califórnia, e nós temos também um colaborador, que é o Adam, professor Adam de Uberlândia, que está em parceria com a gente para desenvolver esse laboratório aqui. Que está em funcionamento, certo? Sim? Sim. Como ela funciona? Tem uma luz que você projeta, se você tem interesse em uma porta de óptica, você ilumina com aquele começo de onda, tá? 630 nanômetros. Você radia um padrão de vermelho, aqui, de 600 nanômetros, produz isso com várias larguras, essas várias frequências espaciais que a gente fala. E essa luz, ela vai penetrar nas linhas e vai voltar reto espalhado por difusão ou vai ser absorvido. Então, você registra esses padrões por uma câmera e por um algoritmo, você consegue acessar as propriedades ópticas responsáveis por esse padrão. E quais que são? coeficiente de absorção e coeficiente de espalhamento. Então, você consegue acessar essas duas grandezas com essa metodologia em vivo. Então, você faz algumas imagens e você obtém uma coisa como isso. Você tem imagens como essa para cada comprimento de onda que você está mensurando, o coeficiente de absorção e o coeficiente de espalhamento. Então, você tem uma imagem onde você tem uma região mais avermelhada, alto espalhamento, baixo espalhamento. Aqui não deu para ver porque eu tive que ampliar a escala. mas só para visualizar em função do documento de onda, você pode fazer isso para vários documentos de onda. Basta você ter uma fonte naquela região e um detector adequado. Então, a gente pegou uma região para fazer um valor médio aqui e obtivemos para essa região aqui que eu selecionei o coeficiente de absorção que está aqui e o coeficiente de espalhamento que está aqui em função do documento de onda. Nesse caso aqui foi de 500 até 950 com 3, 6, 8 valores aqui. Esse é um sistema que eu usei lá na Califórnia e atualmente nós temos o sistema do professor Adomo aqui no nosso laboratório em funcionamento para 6 metros de onda. Esses aqui não, acho que é daqui em diante, mais ou menos. Então, você vê que aqui a gente consegue acessar essas duas grandezas em vivo. Tem um erro associado com aquela técnica interior defendida pelo misto e lá? Tem, mas ele é pouco. Pouco considerando a variação biológica que você tem, por exemplo, um paciente para outro que você não precisa se preocupar com isso. Bom, aquele sistema custa caro. Aí a ideia dos nossos alunos aqui, que foi do Luiz Maia inclusive, foi vamos dar uma estimada, vamos dar uma estimada que eu acho que vai ser bom, vai ter um certo erro, mas a gente vai resolver isso. A gente pensou, bom, vamos tentar saber os valores de absorção e espalhamento e vamos comparar com a cor da pele. A gente mediu com o colorímetro, que é um pouquinho mais barato, ainda é caro. Temos outra solução mais barata ainda. Ela é cara, tem alguns mil reais aqui, mas a gente mensurou a cor e correlacionou com o coeficiente de absorção e espalhamento daquelas peles. E nós obtivemos uma relação, só para lembrar um pouquinho a cor ainda, mede a luminância, mede o brilho que a gente chama da pele, o A e o B, que é uma medida entre verde e vermelho e amarelo e azul, ou seja, uma característica, faz esse valor, então a pele pigmentada calcula o ITA, que pode ser menos 30, 40, 50 aqui, e ou até mais 50, mais 60 para a pele sem pigmentação. Lembra esse valor aqui anterior, que nós tínhamos o espalhamento e a absorção das peles? Em função desses ITA aqui, agora conseguimos achar uma função, um ajuste, um ajuste teórico, assim, e descobriu que temos um coeficiente de espalhamento que depende só do momento de onda, que é o que eu já falei antes, você tem diferentes pigmentações, mas o espalhamento é o continuo mesmo, uma pessoa com a pele pigmentada e uma pessoa sem pigmentação, o espalhamento daquela pele é o mesmo. E a absorção, não, a absorção tem uma dependência do ITA, da pigmentação. E você tem um certo ajuste aqui, mas tem um erro, tá vendo? na região, aqui tem banda de absorção da hemoglobina, óxido e deóxido hemoglobina. Então, para essa região, não, não funciona. E geralmente, em falta de modulação, a gente quer fugir dessa região, porque isso é um negócio que não avança, a minha essência quer irradiar o sangue, né? Então, tivemos, ou seja, agora, conseguimos acessar o MIA-MS só olhando para a cor, salvo alguma incerteza. Tá? Esse era o... Calma. Aqui a gente conseguiu fazer uma solução não usando mais uma espectroscopia em vivo, mas usando o colorímetro. Basta você recorrer para essa equação, você consegue saber. Então, se você tem várias pessoas com pigmentações diferentes, você mensura a cor, vai lá, acha o MIA-MS, vai para o Monte Carlo, você consegue fazer a simulação, você consegue saber quanto de irradiância tem lá embaixo na pele. Pronto, resolveu. Agora, temos uma outra solução, que também é do grupo, isso é um trabalho da Raíssa, que não está aqui, que é estimar a propriedade de ótica no olho. Falei para o professor agora, você está pegando pesado, vou dar uma estimada na cor, eu acho que o nosso olho, eu acho, não, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o nosso olho é muito mais preciso que um colorímetro, mas muito mesmo. E os nossos dentistas aqui que estão presentes, eles sabem disso, que eles têm umas escalas lá de cor, que vai do branco até o outro branco, ou seja, então ele começa a escolher ali as cores do seu dente e quem faz isso? É algum colorímetro, alguma escala, alguma medida? Não, é o olho. Então, o nosso olho é muito preciso, inclusive, esse que eu vou mostrar o trabalho aqui, a resolução do trabalho não é limitada pelo olho, é limitada pelo número de fantos que eu vou ter ali. Então, essa é a nossa proposta, fazer uma estimativa da cor da pele usando o olho e chegar na propriedade ótica de absorção e de espalhamento. Como a gente faz isso? Produzindo, em primeiro lugar, esses fantos aqui, essas bolachinhas pequenininhas, estreitinhas, que eu simulo o espectro de absorção e o espalhamento da pele. Eu simulo com exceção daquela faixa da hemoglobina lá que eu falei que não funciona direito. Eu faço isso, então, aqui tem um exemplo dos nossos voluntários e com os fantos correspondentes para cá. Então, temos aqui um fanto com a pele mais clara e um fanto mais escuro com a pele mais pigmentada. Como funciona isso? O nosso voluntário chega no laboratório, nós temos um varal aqui em cima com vários fantos, o cara estica o braço lá, a pessoa olha, tira um fanto correspondente, coloca, escolhe o fanto correspondente e ele já sabe esse fanto, esse fanto já foi caracterizado. Esse fanto já tem absorção, esse fanto já tem espalhamento, já tem tudo para todos os cometos de onda na região do visível e no enfermeiro próximo. Funciona até uns 950 mil nanométros tranquilamente. Então, você chega um paciente aqui, escolhe o fanto correspondente, eu volto aqui para esse fanto e eu consigo saber qual que é o ITA dele, 42. Se eu sei o ITA, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá naquela equação, calculo o mi-AMS e pronto, eu consegui caracterizar oticamente aquela pele de uma forma bem barata. Qual que é o erro disso? Como eu falei, a gente achou que era o olho, mas não é o olho. O limitante é a separação que você tem aqui. Nós temos 20, eu acho, 20 ou 16, não é mais. É aqui a separação. Se eu tivesse mais fantos aqui no meio do caminho, eu teria um método muito mais resolvido em termos de valores de ITA e, obviamente, muito mais resolvido em valores de absorção e espalhamento. Mas, enfim, fizemos uma medida aqui, o valor estimado no olho, seja medido pelo fanto, com o valor do ITA medido. Nós temos certeza aqui de uns 10%, mais ou menos. O problema nosso, o nosso olho começa a falhar quando a pele é muito branca e muito pigmentada, muito preta. Então, nós temos um erro aqui. Aqui nós temos uns 60 amostras por enquanto, mas já temos que resolver um pouquinho melhor essa região aqui e aqui também que tem uma barra de erro muito grande, justamente porque nós não temos nem fanto para representar aquilo lá. Então, tem um limite tecnológico ali, mas o olho dá conta na nossa conservação. Bom, fez isso, então agora você volta àquela equação, como eu falei, coloca o valor de ITA que você estimou com o seu fanto, coloca lá, calcula o MIA, calcula o MIS e você vem para Monte Carlo. Com absorção, com espalhamento, você entra na simulação de Monte Carlo, por exemplo, para 904 nanômetros, tem a cifração, que é um valor típico para essa faixa que não muda, esse G que mensura a distribuição do espalhamento, você espalha mais para frente, mais para o lado, mais para trás, o espalhamento para esse momento de onda e várias absorções para diferentes ITAs, que nós determinamos com o olho. E aqui você tem uma entrada de 30 miliwatts por milímetro quadrado, mais ou menos, e aqui tem umas curvas, essas curvas aqui mostram quanto que é irradiância, 9, 7,5 até 1,5 aqui, aquela linha azul. Você tem essa simulação, isso aqui é um corte, você simula um cubo, estou projetando aqui um corte transversal, que tem esse valor aqui. Veja que essa linha aqui é um milímetro e meio, o valor típico de uma pele. Então você vê que aqui está chegando um pouquinho mais do que 7,5, sei lá, uns 8, 8 o quê? miliwatts por milímetro quadrado. Então você pode estar, se você irradiar por uns segundos, está entregando ali 8 milijoules por milímetro quadrado. Como que essa pele é um pouquinho mais pigmentada? Quase parecida, né? Um pouquinho menos que 8. E aqui, amarelo já, amarelo, amarelo é 6, aqui está 6, está reduzindo, né? E agora aqui, essa linha está entre o verde e o ciano, então é uns 4. E aqui está entre o ciano e azul, que deve ser uns 2. Então, para essa pigmentação aqui, você tem 2 milijoules, por milímetro quadrado. Aqui você tem 8, um fator de 4. A diferença entre o paciente branquinho e o mais pigmentado, 4. eu tenho que investigar um pouco mais, mas de cara, você pode falar, expõe 4 vezes mais. Tem algumas ressalvas em relação a isso, você só expor 4 vezes mais, está entregando mais tempo, ou seja, em um segundo eu consigo entregar isso aqui, mas aqui eu preciso 4 segundos para entregar o mesmo valor de joules por milímetro quadrado. Tem um limite, eu peguei um exemplo bem didático, tá? Se 904 não mete. Se você for lá no vermelho, essa diferença aqui é muito grande, é 200 vezes. Então, se você precisa 10 minutos de radiação para uma pessoa sem pigmentação, não dá para fazer 200, né? É 200, não, é 2 mil, né? Minutos, então, fica inviável. Mas, enfim, é uma solução que você consegue acessar, usando somente uma inspeção visual, você consegue acessar as propriedades óticas e você consegue estimar até onde que a luz chega e com isso tem um valor de fluência, ou seja, que é a principal grandeza que estamos preocupados quando se fala entrega de feixe, né? Bom, espero não ter atrasado muito. Isso não é a totalidade, a cada slide ali tem um monte de si, 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 mas esse eu acho que é o caminho das pedras. Queria agradecer as nossas três agências de fomento principal aqui, com a PESP, do Calde Cepof, onde faço parte, vale a pena mencionar, a CAPES, através do nosso programa de pós, que atualmente eu sou orientador e coordenador, e também o CNPQ, onde faço parte desse Interas, recém-aprovado Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia das Redações de Saúde, coordenado pela professora Denise Maria Cezel. E, por fim, os nossos colaboradores, ou seja, reunir todos os que têm envolvimento, espero que não tenha esquecido de ninguém, envolvimento com esses dados que eu apresentei aqui, desde radiometria até propriedades ópticas, ou seja, nosso grupo aqui com nossos alunos, egressos também, a professora Adma da Uberlândia, a Tereza aqui da Bright, que é a nossa simuladora de Monte Carlo que é mais querida, o professor Rinaldo, Pedro, Carlos, que é egressa de lá, a Jocasta está presente aqui, e o Gilberto, que é o nosso professor colaborador da farmácia, e aqui o Anthony e o Gordon, lá do Beckman Laser Institute. Bom, é isso. Obrigado, estou à disposição para perguntas, questionamentos.